sacou aí já tá transmitindo já né se você tiver lá é só você dar um f5 alguma coisa desse tipo que 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 ver aí nós dois vai falando e se vê se vai se vai estar tudo ok ao áudio do jogo tudo filé entendeu entendi a tá no chat também é no chat a gente ativou pode é paul de que chama entendeu aí no caso você manda um oi no chat que eu vou saber que tá tudo ok entendeu tá entendi aí eu vou já te falar se a gente já começa ou não é que não vê que os cair nesta o do mal não tá vindo aqui peraí que eu vou entrar no link sabe o rôo sky net aqui na ele tá aqui é tá na sala só que antena dele para mim tá preta entendeu então ele pode tá bloqueando alguém para mim ele tá para mim ele tá amarelo você tá amarelo para mim amarelo para mim amarelo tá o c e a para mim vocês dois estão amarelo igual aqui tá o vivo aqui se tá tá falei a quem que você tem que chamar agora eu do mal do mal é o login dele é do mal o a minha voz tá repetindo para você aí porque só aumentou muito o chat aí ó o tatu galera aí já tá aparecendo aí boa noite chove aí goste aí goste me falha a memória é o marquinho né pô marquinho salve para você aí velho churrasco top aquela vez hein chove quem mais guilherme maromba salve 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 bad crono parcerá sempre aí no a gente ainda no feedback tatu bola tudo ok o marquinha tá aí mano foi um abraço sem marquinha saudade caralho tá aqui goste e é o aí goste né tá aqui no chat já manda aí no salve aí a gente tá tudo ok os vídeos tudo voz áudio tudo perfeito por vocês aí velho tudo na melhor qualidade se tiver aí manda aí o ok e todos mandou mandando ok para mim tá 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 filé então bora pô então só né vamos começar a pancadaria aí eu vou é o seguinte eu vou ter que pular o do mal aqui tá tá demorando para entrar eu sei que ele te mandou você tá dando o nebo e não para mim não tá não tá aparecendo porque eu não consegui adicionar ele aqui você não conseguiu adicionar ele não não tô mandando mensagem manual para ele convite manual para ele entendi entendi não consegui ele aí você pula ele se não conseguir entrar aí você pula ele quando a outra luta tiver rolando ou falar que você vai mandar mensagem para ver que tá acontecendo entendeu aí se ele não conseguir entrar em uma das duas aí tem que substituir não deixa para mim deixa ver quem é o próximo aqui ó é o bad smile aqui ó gwp aqui para que eu vou chamar ele peraí o marquinha bora vim aqui para minas pô dia 12 agora sabadão campeonato bora marquinha anima isso representar seu time arcade infinit pô bora tem casa aqui para você dormir aqui tudo cegado velho marquinha é uma gente fina hein marquinha é pô ele é do nosso grupo ali do jogatina ali também tá na correria agora estudando tá indo ali tô sim tava resolvendo um off aqui tá beleza é é é tiago cherman 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 isso mesmo marcelo cherman opa bom eu tô em época de prova né acho que expand vai opa bacana pois pode vir aí ó marcelo entrou em ggwp bandes milho bad smile bad smile isso que é um id é isso aí é um lance legal aí dentro nós somos um grupo de do whatsapp né somos dois grupos do whatsapp na verdade é a primeira luta né tatu é a primeira luta contra bad smile bad smile exato isso mesmo marcelo que que acontece daí eles estão eles fizeram dentro dos nossos grupos eles fizeram clãs pequenos clãs ele foi bem legal ali ó tem o ggwp e o outro grupo lá que é o neo né ficou bem legal aí eles ficam se zoando ali é bem interessante negócio é né hum hum bem legal ah filé então pô aí pode mandar pro skynet aí ou pro bad smile não bad smile não o skynet aí que ele pode apertar né dá ok aí no reirinho é que ele não apertou marquinhos torres marquinhos que isso hein dando uma mensagem pra eles aqui aham não já apertou que já vai rodar já tatu o tatu você conhece o jogador aí que que a gente pode falar deles aí na prévia rápida antes de começar a pancadaria é é os dois jogam bem só que o eu tô tô achando que vai dar jogatina aí skynet acho que vai ganhar né não sei é skynet ó jogador de rufo é bacana hein ele tá vamos ver o que que vai rolar aí agora eu não costumo enfrentar muito o rufo do bad smile não costumo usar muito contra mim ali ele esconde o personagem aí né fica escondendo o ouro é não o skynet que tá usando o rufo aí né não costumo usar entendi então vamos lá então o Flávio tá com medo de comentar mas qualquer palavra é bem boa vinda é não só eu sou meio de tina vamos devagar aí beleza já começou com o dive e o rose já no porner dive pra um lado, dive pro outro o rose aí pulou dando um chute pra trás pegando um um ar foi punido o negócio vixi nossa senhora aí a rose acho que tá segurando a pressão não ali podia ter punido o antiaéreo chamou e matou é fez o arroz com feijão e levou bem fácil viu Flávio levou tranquilo é é vamos ver se a rose aí se adapta é ela tá se jogando um corner aí que é um erro contra rufos é agora deu um sorospire aí ex bom tec os pulos neutro pra pescar não conseguiu agarrão 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 agora chamou aí o ultra aí dos inferno nossa velho que estranho nunca vi aquilo não pô primeira vez você já viu aquilo mas ô Flávio o que aconteceu ali não tipo assim ele ativou as bolinhas aí o que aconteceu ele chamou naquele negócio rodando desativou as bolinhas velho tem que rever isso aí velho verdade foi mesmo eu nunca vi isso tem que rever esse negócio aí pra mim ver se é isso mesmo pô nossa que estranho velho nunca vi velho os dois no corner ele ativo a Rose ativou a bolinha aí sabe o que aconteceu o cara rodou no ex lá no que eu não sei qual que é o golpe aí desativou a bolinha pô que estranho nunca vi isso né já começamos bem pô né só coisa aqui maluca é boa hein tá então pode ficar então o tatu ganhou o ganhou o skynet aí agora eu ando isso na boa ali vou tirar o é tiro o bad smile pode tirar o bad smile aqui beleza saiu vou mandar convite por na boa aqui na boa meu amigo que desde o desde o vanila aqui é ô gente fazendo aqui um né uma propaganda dia 12 pra quem tá aí no chat dia 12 agora campeonato major de mortal combate 10 console play state 4 e street fight ultra street fight 4 é console xbox 360 ó se entrar se procurar aí né aberto mineiros quinto vai ser fácil de achar pode jogar na internet quem tiver no chat no chat quiser mandar o link aí pra nós fazer naquele grande favor pode mandar tem vídeo quem quiser entrar no youtube digitar no youtube a games tudo junto tem os vídeos dos campeonatos que a gente vai fazer aqui tem um dia 12 um dia 19 mortal combate também é dia 12 então espera aí todos aí comparecendo aí do mal entrou o ricardito valeu ricardito galak galak t tornado x eita pode falar o não todo mundo ficou com um tracinho só pra mim aqui cara como tá tudo tá tudo vermelho pra mim aqui mas vou ver como é que rola o jogo aí é pra mim tá tudo preto desde o começo não do mal tá amarelo pra mim é a galera no skype no pela transmissão consegue ver como que tá o sinal do pessoal aí do mal não conheço qual jogador que ele joga falar hoje a gente tem um parceiraço ag mister code se tiver no chat um beijo tá trouxe eu mando beijo como eu hoje da ag também né é da ag mister coach ele que criou o evento que criou o grupo do do psn online Ah, é? Ah, é da hora, pô. Ah, ele tinha me falado mesmo, ele me comentou mesmo, pô. Eu que sou lesado em muita coisa. Ó, já entrou no soquinho aí. Ó, pressão. Garrão aí do do mal. Pulou no safe. Já começou os dive, entrou a trap ali, já jogando no chão, dive, garrão. Boa fugida ali, boa confirmação do code. Pulou ali no neutro, ele ficou ali. Boa, nossa, não puniu, merecia, pô. Merecia, ele fez uma leitura boa ali. É, exato. Podia ter dado um antiaéreo, mas gastou um bingo esquisito. Olha, de novo, ótimo, ótima leitura e boa confirmação agora, punindo e matando, levando um a zero. do mal, tá com um bebezinho pequeno em casa agora lá, disse que tá meio na correria aí pra jogar com a gente aí. Aí ele tava comprando na sala com a gente, tava matando todo mundo ali agora. Ele tava bravo, porque o Benê tava chorando, no mínimo era isso, entendeu? Agora sim, boa confirmação no Red Fox, tá no córner, vamos ver. Hum, bingo na lata. Nossa, tretinha, stun, levou muito bem. Foi boa, enganou, enganou legal, hein. Flávio WJ, opa, Flávio. Não, não, esse não é não, esse daí é o do mal, né, jogador aí do, de um time, qual time que ele é, Flávio, me corrija. Ele é do PSN Online. PS Online. Então é, é, bom coach, viu, velho, macetou aqui, pô. Macetou legal, agora eu vou chamar aqui o, o Raul Hayat. Raul Hayat? É, não sei se tu conhece, é o LK Luan, joga de, joga de, Makoto. Ok, só um minuto aqui que eu vou tirar a água do joelho aqui. Beleza, vou chamando aqui. Beleza. Tô chamando ele aqui, ó, entrou na sala. Beleza. O Hayat aí, o Luan aí é uma, é uma, é uma Koto Sharope. Entrar no macete, pode levar até perfecto com ele, do jeito que ele tá jogando aí, tá bem louco. Tá aí. Deixa eu olhar aqui quem é o próximo que vai jogar aqui. Ok. É a batalha do século. Fite! É a batalha do século. A batalha do século. Prontinho, então tá aí o mal aí, já pôs a Makoto no corner, boa confirmação, mudou de lado, Mixed, combo aí à vontade, agarrão, bom cross, finalizando, é, começa aí na distância, Makoto se aproximando, bingo, agarrão, dropou ali, é, só no foco, mudou de lado ali, defendeu bem a Makoto, bem maceteiro o Kodin, o do mal, o Kodin é encardido, é, pegou hein, bonito, hum hum, do de lado, fica esse golpe aí também que eu não conheço o seu nome, quem tiver no chat me ajuda, como te chama Flávio? Não conheço também o nome, é, eu não conheço quase o nome de ninguém não, fio. Estamos no mesmo pé, agora o do mal respeitando um pouco mais aí, ó, Makoto aí, né. Já aí, a Makoto já pôs ela no corner onde quer abrir, ela, ó, melhor, já tomou um chutinho e o furacão, Fox aí, balão, tá bem estranha a luta agora, confirmou, já jogou, tá no corner, ali acho que não sai mais não, Flávio, sai morno. O que você acha que não sai mais não, né, Fio, tá no pedal? E aí você vai de novo, mesmo esquema lá, ó, só que acho que o do mal já, já verificou já, ó, já, 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 já marcou a jogada. É, queria agarrar no, agarrar no, no ex ali, já ficou no pulo, e eu outro do soquinho à vontade, matou, jogando muito bem. Beleza Tô curtindo o jogo dele, na moral Tá bom, tá indo bem Vamos ver aqui quem é o próximo aqui agora Agora é o Thiago Bol Tá indo o Nigerinho Jogatina hoje aí, tomara que ele se recupere Agora, né Na outra foi, eu nem lembro O placar direito, mas se não me falem a memória Foi 8x3 8x3, né, exatamente Vamos ver se fica mais aparelho Ou se não, do mal aí, vai carregar todo mundo Ah, vai levar nas costas Agora aí é o Thiago Bol O Thiago Bol é o jogador de blanca Não consigo jogar com ele direito Porque Leg infinito É, por incrível que pareça Eu encontrei com ele no Playstation 4 Rapaz, fui jogar com ele Até o controle eu soltei Nem no 4 foi? Nem no 4 não rodou Esse daí é legado e carimbado Quer dizer, comigo, né Sim, sim O... É... O Alan... O Alan... O Alan do Trisidark Ele é do time também AG Eu não consigo jogar com ele, velho Eu acho impressionante Pois é, comentou no outro time A internet dele, pra mim, é verde E eu já perguntei qual que é a minha pra ele É verde Só que o delay É o pior delay Quando eu jogo com ele é o pior delay É aquele delay que engole golpe, velho Você aperta socão assim, ó Tá nítido Você aperta socão Só que o socão não sai na tela Que loucura isso É... Não tem explicação, né Ah, não tem, mano É PSN, né, velho Vamos dar um desconto Sim, sim Tá de boa Tá rodando suave aí Acho que as lutas tão boas Quem tá assistindo aí deve tá agradando Acho que tá direitinho, né Uhum E o blanca do Thiago É bom, tá? É bom, é bom sim É bem louco Ele é bem louco Mas é, né A loucura dele é... É, como se diz É eficaz, né Ele não faz loucura, assim, do nada, não Ele faz bem sim Uma loucura inconsequente Uma loucura calculada Isso, calculada, exatamente, né Vamos, vamos Vai rolar Ó, já começou aí o coach confirmando Passou por baixo Tomou o agarrão do blanca Aí já deu um lag aqui pra mim Gigante Também não apareceu aqui Já tomou Outro agarrão Agora o Bontek Cody já Nossa, ó Tá estranha a luta Mas parece que tá rodando Não confirmou ali Ah, parece que tá rodando mesmo Agora sim O Thiago confirmou um choquinho, né De praxe E não pegou aí o O reflexo, né O reflexo do Cody no outra Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Acho que Deu tão lag jogável, eu acho É, pode ser Confirmou Agora sim Nossa, olha Tomou o Redfocus Boa Confirmou ali Já aproximou Ele tá fugindo mesmo Essa rasteirinha que ele tá dando É pra passar debaixo do pulo dele E pegar ele do outro lado Agora eu entendi A jogadinha do Cody ali Tá muito bem, pô O Cody é bacana mesmo Bolinha, bolinha Agora pegou a faquinha aí Passou por baixo Vai pra pressão Agarrão Agarrão Agarrão, devolvido Tá no corner Tem que ter uma bolinha cross Ó, fugiu bem ali Da bolinha X Um bingo no vento Nossa, que isso Véio Ficou legal Agora sim Confirmou Agora vamos ver se ele vai saber aproveitar Olha Que bacana Bom antiaérico Notou É, a luta foi bacana, pô Foi bacana mesmo Foi uma boa luta Vamos ver agora aqui Becap do mal Parabéns Parabéns a todos, né Véio Se unindo aí Que faz a força aí Também pra ajudar, pô Mais nada Agora vamos chamar o O Gil, né Gil é Dark Hill O Dark Hill Pelo jogatina Na verdade ele entrou Meias pressas A semana passada aí Pra substituir o Arno Que deu aquele legzão aí, né É, o Arno, né É, o Arno Eu já previa, né Igual quando eu Tava falando com o Davi, né Não tinha nem Falar com você É verdade É, eu gosto de jogar com o Arno Ele joga, tipo assim Ele joga, não joga Farofan, essas paradas Nem nada, ele joga bem Aí o que acontece Eu encontro com ele de vez em quando No Ranked Aí é Eu tento jogar com ele, véi Só que eu jogo uma No máximo duas E tipo assim Meio que desanimo, entendeu Fica meio tenso Você ficar jogando com o lag E é foda, né, véi Você fica com vontade De jogar com o cara Só que no Não roda Não rola, né, véi É difícil Fica lag Ele fica vermelho Quando eu começo A mandar o convite Aqui, aí depois Volta ao normal Ah, entendi Tô chamando aqui O Gil Vamos ver O Gil vai ter que fazer O rodízio aí Senão vai complicar A nossa vida aqui Qual time que você tá Falando? Eu tô no Jogatina Sou do grupo do Jogatina Ah, tá Aqui, eu já te falei Era o Gil Entrou o High Heart Aqui, pô Ah, não Já saiu já Ele saiu Ele achou que eu tinha Chamado ele de novo Ele deve ter Visto um outro Um dos convites Que eu tinha mandado Esse cara é foda Isso tudo High Heart É, é High Heart Já tô falando o nome Do High Heart Jogador de Sagat Ah, é, olha aí Ele É que a galera Aqui tá todo mundo Jogando Tá todo mundo No Endless No ranking Enquanto estão esperando A hora deles jogar Tudo fominha aqui, né É, não A gente fica de Preta mesmo É difícil, pô Aham E quando eu joguei O desafio lá Do Soa Não, na verdade Eu nem ficava Quer dizer Eu entrava Eu Véi Eu fechava a loja Correndo Subia correndo Muitas vezes Tinha que pedir Minha esposa Pra ir ligando O videogame E já deixar tudo lá Era assim Ah, que correria Não, era desse jeito Te juro As duas vezes Eu setei E foi minha vez Você tá ligado Tipo assim Nem um short de teste Não, você tá ligado Tinha que chegar E eu setei E joguei Mas foi muito massa Igual tá sendo aqui Tô curtindo Depois Quarta-feira que vem Já é a final, né Ou não Tem mais luta Não Aí Vamos ter que Fazer a final Se o PSN ganhar hoje Já era, né Ah é, véi Aí já era Pô, é mesmo Se o PSN ganhar hoje Fechou 2x0 E já era Vamos ter que lamber As feridas lá E Partir pra uma outra Mais pra frente Aí, né Não, tá massa Pô Quando precisar Esse Vai voltar com a gente Não, vamos fazer Vamos fazer sim Aí, ó Um brother Do nosso time Acabou de entrar Aí Salve Meu brother Tô ligado Que sábado de manhã Você já tá aqui, né Conqueror Jogador de mortal Sinistro, tá Tá aqui no chat A batalha já começou A luta boa aí Entre os Parceiros de final fight Aham Focus Tá no corner O Dark já Deu um jeito De sair Entrou aí No Chutão aí Que o Davi Me falou Com o step kick Né Acho que o step kick Chama Bom anti-aéreo Entrou Trap Ali era pra defender O chutão E entrar com a trap Mas ele aceitou O chutão E aceitou O agarrão Aceitou Eu não esperava O agarrão E tomou Vamos ver Se o Se o coach Se adapta Chute Na cara Code é um boneco Grosso Mano É o que eu falo Ele Bate Só com o golpe Forte É foda É né Isso é um problema É que é ignorante Agora sim Overhead Ali Dark Deu um jeito De sair Do canto Aria Não pulou Nossa Subiu Ali Farofou Mas na moral Eu acho Nossa Vai vida Esse balão Aérea Vai vida Nossa Fugiu no bingo Estranho Nossa Daí Vamos ver Matou Boa Você é narrador Você é narrador Tem que ser imparcial Não pode ficar Gritando Não Me empolguei Foi mal Vamos ver Vamos chamar o seguinte Deixa eu ver Quem é o próximo Então tá Agora Finalmente O do mal Perdeu Agora é o Nabu Anderson Nabu Nabu não jogou ainda É Agora vai tentar Apoio ele No jogo Se ele não entrar Como que vai fazer Não Era o do mal Que não tava entrando O Nabu Tá tranquilo Ah tá Quando eu chamei O Nabu Aí o do mal Conseguiu entrar Entendeu Ah pode crer Não o filé Então Aí ó O Marquinhos Tá falando aqui O Fla Tem que ser imparcial Ficar gritando aí Quando seu time Faz um ponto O Marquinhos É brother Demais Não O Marquinhos É gente Fina demais Mano Agradei demais Ter conhecido ele Essa aí Ele tem razão Anderson Não Ó velho Já joguei com esse cara É dança antiga Eu nem sabia Que ele tava jogando Não É dança antiga Eu te disse Eu sou um amigo Do Nabu Qual personagem Que ele joga Street Fighter 4 É velho Eu lembro dele Bem dança antiga Qual o char Que ele tá jogando Nem sei Eu não sei Comigo A gente tava brincando Ali Ele tava com o Ken Não sei O que ele vai botar Agora Ah é Eu acho Que o Nabu É aqui mesmo Não Mas acho Que é aqui mesmo Que jogava Daqui a pouco Fica normal Mandei mensagem Daqui a pouco Volta normal Pra sim Não vai influenciar Peraí que eu vou ter que fazer os cálculos aqui Tira uma coisa Como é que foi ali Tudo mal O Smiley perdeu Uma Olha não Olha pra você ver O placar O placar vai ser postado Aí na hora Começar a luta Confere Confere com você E vê se tá tudo certo Entendeu Olha pelo stream mesmo Ao vivo Aí se tá tudo certo Sacou Saquei Saquei Peraí A gente tá anotando Tudo aqui também Pra não ter Nenhum tipo de erro A resposta A batalha já começou Fiquei É que o stream aí Dá conflito com o som O que é isso aqui Você só desliga o áudio Tá O Flá Desliga o áudio É que senão ele vai Sair repetindo tudo Como é que eu desliga o áudio Como é que eu desliga o áudio O que é que eu não sei Me mexer no cangó O que é que eu desliga o áudio Ele entrou com o Gai É que eu desliga o áudio O que é que eu desliga o áudio Vamos lá né Vamos tocar o baile aqui É o... Vou avisar isso aqui Então que a partir de agora Não pode trocar de char Então É não Mas aí todo mundo vai ter que tomar oportunidade Só no próximo campeonato Você regulariza isso Entendeu Pois é Só no próximo Entendi É porque senão a gente tem que tirar essa... Essa luta do Jui E mandar pra ele Pra ele voltar com o Gai E voltar tudo de novo Pois é Deixa assim então Não combinamos nada Jui levando Ó o Nabu aí Pode confirmar essa daí Boa Confirmou Jogou no canto E não desperdiçou É Quem vai emergir Víctoria Vem Agora o Fox Dash ali O Nabu subiu ali no Shores Nossa Confirmou Confirmou errado E era Shores Mas Confirmou errado De novo Quer dizer Tentou confirmar Na verdade não confirmou Não 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 Voador direto Nossa Dá um Shores aí Pelo amor de Deus Kim O cara tá pulando Igual doido Olha Tentou overhead Chutão Não confirmou De novo Tava muito longe Tava muito longe Afastou demais Não Ele tem que dar Shores Pois é Nossa Olha 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 Eu vou falar com você Essa ideia Perdeu porque não confirmou Só isso Mas a luta foi boa Foi parelha Foi parelha Mesmo Então Gil Levando mais um Valendo Fazendo Essa ficha Valer Ouro Agora é o Deixa eu ver aqui Tiger Kai Entrou um brother Meu aqui O velho O cara manja de Fifa Tá Você tem que ver Tava aqui jogando Fifa Que cabuloso O Marcelo Que farofa Cara Você nem joga Street Sai daqui O Flávio Você tá vendo o chat Se você quiser responder A galera também Você vai responder Entendeu Galera Às vezes tem uma dúvida Alguma coisa Aí você pode responder Também Beleza Pode responder Aqui ao vivo É bom Que a gente vai interagindo Com o pessoal Entendeu Entendi Entendi Eu vou dar uma olhada Aqui É que eu tô Tomando cuidado Aqui pra não Enganar aqui Com o pessoal Aqui né Ah tá Ah tá Certo Não Vê aí Se você não quiser Pode deixar aqui Que eu vou Fazendo aqui Vai ficar Vê muita tensão Aqui Eu vou ter que dar Mais controlada Mais aqui Senão depois dá erro Filé Então É melhor você controlar Pode deixar aqui Que eu dou um feedback Pros caras aqui Do chat Top as lutas Gil Tá fina mesmo Pô Eu gostei do Code aí Que entrou O Dark Já conhece O jogo dele Né O Nabu Só não ganhou Ali do Dark Porque não confirmou Deu soquinho Soquinho Chute Mad Radu Isso não Emenda não Meu Tem que falar com ele Chute Soquinho Soquinho Chore E cara Chore Uguen Ele tem que saber O cara Chore Uguen Ali ele dava Cara Chore Uguen Cancelava E dava Ultra Matava Pronto Mas duas vezes Ele tentou confirmar Dando chute médio E Hadugan Isso nem lida O Hadugan do Ken é um lixo Nossa Se fosse Rio Até pegava Como que é Se fosse Rio Fazendo aquilo ali Até pegava Não O Rio Pega Porque o Hadug Do Rio É bom É Rápido É Exatamente Não Não Do Ken Não Tu que se mexe Com a magia Do Ken Você leva Na Precepada Então O Gil Alternando De novo O Tiger Cai Aí Bom Ele não está fazendo errado A gente não combinou Ele não está fazendo errado É Não 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 Está fazendo errado Se Tivesse combinado Aí sim Mas é bom Você vai ver Nas falhas Que está acontecendo Agora E já Corrige para o próximo Sacou É Está corrigindo Com certeza É É Estou vendo que Na PSN Não tem Antiaéreo Ninguém Usando Antiaéreo Soquinho Para tirar O Step Kick Olha lá Não tem Antiaéreo Oni Sem Antiaéreo Olha lá Para você ver O cara pode pular A vontade Me deixa nervoso O cara Que não joga Com Antiaéreo É É complicado Mesmo O Oni Começou até bem Centrado Tudo Agora vai Para os Macetes Nossa Que treta Que treta Que treta Só coisa bugada Hoje Mas aí Gil Com seu guy Levando mais uma Fica No limite Da hitbox Ali Né Leo Leo Z Top Ô Leo Que isso Véi Tamo junto Aí Se precisar De alguma Que É só Falar Fez do Jogatina Nosso Nosso Buru Ali Do Jogatina Nossa Agora Subiu No Chora Que louco Fih Foi Para Jesus Agora É Foi Para Jesus Ia fazer Igual Ricardito Aqui Mandando Aqui Ó Mó Na Cabeça Fih Chora Ele Subiu Sem dó Tá Aí O Jogo ganhou De novo Peraí Que A gente vê Quem é o próximo Aqui Vamos clicar Aqui O Tiger Kai Né É O Tiger Kai Enviar o convite Agora Vamos ver Quem é o próximo Aqui Ô Flávio Jogatina SV PSV 4 PSN Online Ah Tá Street Fight E PSN Online 3 Correto Como é Que é O negócio Não entendi Que tu falou PSN Team PSN Street Fight 4 PSN Online 3 Ah Isso aí Tá Isso aí Beleza Então Confirmado Porque eu pedi Você Para confirmar E você Não sei se você Confirou Não 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 Então Aqui Ó Agora Vai o Bad Smile Bad Smile Aqui ó O Flávio Voltando ao assunto Aqui do stream A primeira transmissão Que fez banner Divulgou tudo Deu um público De 50 50 e poucas Pessoas Hoje Sem divulgar O público Ele tá dando Ó 25 Né 30 Viu Viu Como que faz A diferença Viu Só né É verdade Tem que ter Um bannerzinho Tem que deixar Esse gatilhado Sempre Nem que se for Um bannerzinho Fuleiro Assim Pra você falar Gente Tá rolando Tudo Sei lá O que Entendeu Sempre tem que ter Pois é Faltou também Mas é assim mesmo Vai se adaptando O próximo Eu vou pegar Mais uma ajuda Do pessoal Pra poder fazer Tudo direitinho Senão fica complicado Mesmo Só tô falando Tipo assim Te dando uns exemplos Pra você ficar Mais ligeiro Nesse negócio De stream Essas coisas Entendeu Não Pode deixar Que agora Eu vou analisar Esse direitinho E ver onde Foram as falhas Maiores Porque na verdade A gente tá Começando A fazer os Lances E aos pouquinhos A gente vai pegando O jeito Ano que vem Essas coisas Que a Plataforma é única Vai ser bem melhor A gente fazer Essas coisas também Ah sim Com certeza Vai ser Playstation 4 Eu já fiz Já fiz Já teste No stream Playstation 4 Já sei como faz Já tudo filé Tá bem boa Tá bem boa De jogar lá Tá bacana Toda vez que eu jogo Eu jogo lá Eu gosto Eu jogo emprestado Porque eu não tenho Playstation 4 ainda não Entendeu Eu também não tenho Mas o pessoal Eu tô vendo Pelos grupos ali Nosso grupo ali Tem 80 80 pessoas ali Nosso grupo ali E cada dia Tem mais um ou outro Que vai migrando Para o play 4 Aí aos pouquinhos Vai indo Tá bem bacana Tá bem legal Lá é interessante A gente tá fazendo A gente vai fazer Sabe o que a gente vai fazer Agora ali A gente vai fazer Um torneio Uma copa Tipo uma copa do mundo Assim Vai ser bem legal Esse top 8 aí Do grupo aí Vai ser os Cabeça de chave E aí vai ter Vai ter 4 pessoas Em cada grupo Vai ser 8 grupos Vai dar 32 E aí a gente vai fazer Tipo uma copa do mundo Ali uma Todos contra todos Em cada grupo E classifica 2 E depois vai ser só Os que classificaram O eliminatório Vai ser bem interessante Que nem copa do mundo Pode deixar a quarta-feira Reservada para vocês Beleza Opa pode ser Tá maravilha Já fica combinado Aqui mesmo Já ao vivo Não tem como fugir Vamos fazer aí Vamos fazer tipo Uma série aí Do campeonato aí Para ser bem legal Ok Então vamos para a luta Aqui que está pegando fogo Vamos lá Vamos lá Tio aí no zone Já subiu um short Arrancando metade do life Confirmou aí no Aduguin X Olho neutro Fox Confirmou ali o combo Já deixando o corner Tá deixando a Rose apavorada Carrinho Do D-X Bom antiaéreo E aí E essas bolinhas aí Vai dar ou não vai Flávio? Agora sim Claro que deu Hum Muito dash Ele tinha que ter ficado esperto Era um dash Isonial Que ele tinha Que ele estava vazando ali Nossa Sim Nossa Podia ter punido Desce para um lado Desce para o outro Agarrão Gil não acreditou Naquele Focus Ali Não acreditou Já dava para ter pega Sem antiaéreo Sem antiaéreo Sem antiaéreo Rose Todo mundo pula à vontade Aqui Olha lá Agora vai ser punida Dá short Errou 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 Chorex Não confirmou também Su espalha o EX aí Confirmou e matou Um a um Quem vai emergir a vitória Vitoria Vite Hadouken Saiu pulando para trás Foi punido Agora saiu um antiaéreo Até que fim Outro antiaéreo Até que fim Boa leitura Tá no corner Boa Enganadinha Ali de botão O cara aperta o botão E toma o Taxi Mach X E morre Gil agora matou fácil É Ricardito aí Só mandando os emoticons aí Mais feliz 5x3 então Jogatina É isso? 5x3 Jogatina E Dark Gil Dark aí Fazendo essa ficha Valer É Vamos tirar o Smile aqui Tá saiu Vamos ver quem é Quem é o cara agora Deixa eu olhar aqui Pô Flávio É isso mesmo né Flávio Pô chama os caras aí Pô Pede eles para curtir A nossa página Vai dar uma força aí E aí pô Acho que o Flávio Aqui caiu Pera aí Vamos ver o que rolou É só dar um Não clique lá Aqui na nossa É isso Agora vai lá no mixer Vê se os áudios Tá tudo ok Olha lá ó Abaixa no negócio Viu Que eu te falei Aí ó Agora o jogo tá Agora sim Tô escutando Ô Flávio O Flávio O Flávio caiu Não entrou agora Estou só Vamos ver se ele vai agilizar Dos jogadores ali Ó Flávio O Flávio O Flávio tá pagando É um pau geral É isso né Flávio É isso aí Que a gente precisa Na hora que põe Uma fotinha De mulher pelada Todo mundo Dele Todo mundo já dá um berro né, Flávio? Ó, Flávio. Isso, pode clicar. Aí você tem que ir lá no Mix e mexer de novo. O Marcelo, vai embora, Marcelo. Aqui é street, seu, striteiro. Ah, o Marcelo, a gente vai fazer um stream seu de FIFA, hein, velho? Com certeza. Aí o Rafa Senna aí já arrumou umas tretas já. Oi, ah tá, você caiu, beleza. Você voltou agora, filé. Tá, escuta, tô chamando do mal aqui, mas ele não tá vindo. Não tá vindo, mas ele te mandou o motivo? Tô perguntando aqui pra... Eu fiz um grupo aqui no WhatsApp com todos eles aqui, ó. Eu vou mandar, vou ver o que eles me responderam aqui. Me dá um segundo aí. Consegue mandar o convite pra ele aí, Nelly? Não, peraí, eu acho que eu consigo. Deixei no... Jogadores encontrados. Deixa eu ver aqui. Jogadores encontrados... Deixa eu ver aqui... Eu não sei se ele tá recebendo direito, meu, ele não tá nem respondendo aqui. Não, ele não tá aqui. O do mal não tá aqui pra mim, velho. Peraí, então. É, o do mal não tá aqui pra mim. Então não tem como mandar... Tem como mandar convite pra ele, não, pô. Tá mais um aqui. Se não vier, vamos ter que pular ele, né? É, aí tem que pular ele. Pra próxima e ver se ele entra, né, com outro jogador, tudo. Tá perto do Thiago Zangado? Como assim, velho? Onde ele viu isso? O do mal não tá nem respondendo. Ah, aqui, velho. Ó, valeu, Ricardito. Tá doido aí. Do mal entrou, mas acho que não vai ficar na sala, porque ele entrou... Ah, não, vai conseguir. O do mal entrou... E na hora, tá, beleza. Eu ia chamar outra aqui. É, eu mandei o convite pra ele aqui, velho. Você tá enxergando mais do que eu e o Ricardito. Ricardito aqui pelo chat aqui, velho. Pelo stream ele viu... Ele viu o do mal escrito aqui, pô. Beleza. O do mal tá com... Qual o sinal aí pra você? Amarelo. Amarelo? Todos tomam. Todos tomam. A laranja. É, a produção amarela. Amarelo. Dona Carla? Opa, alô pra Dona Carla aí. O Ricardito pede e o Ricardito manda. O Ricardito tá na área aí também. Tá, tá na área aqui. Causando aqui no chat aqui, velho. É, maldito. Eu não vou nem botar o chat ali porque ele tá meio... Tá meio estranho, né? É, nem mexe não, pô. Deixa tá tranquilo. Eu vou mexer que eu vou ter que puxar aqui pra mexer pra entender melhor como é que funciona isso aqui. É, porque tipo assim... É, porque tipo assim... Sabe o símbolo da engrenagem? O símbolo da engrenagem, se você clicar lá, aí no stream, vai tá escrito assim, pop out. Vai falando aí que eu vou falar. É, vai tá escrito pop out. Aí você clica no pop out e fecha a página. Aí só fica o chat pro sem, entendeu? Engrenagem, onde... É. Sabe o símbolo da engrenagem? É. Pop out. É, pop out. Aí você clica e fecha a página. Tô indo pra luta, já agarrão aí do Dark New. Step Kicks, Focus. Fecha a página aí, só fica o chat pro sem. Engrenagem, onde é a gente? É só que o bate-papo da engrenagem, né? Já confirmou aí. É, você clica e fecha a página. A luta já agarrou. Você tem que fechar a página, o... O Flávio que tá duplicando tudo aqui pra mim. Aí. Beleza. Ok. Ah, eu não entendi. Boa confirmou aí o... O Gil e levou aí na pressão do... Do guy dele. E a luta continua. Fute! Ai, essa luta é a chave, hein? O que é que ele está gravando? Pegou um cross ali bacana. Boa confirmação. Vai ser punido. Não puniu. Tinha acordos. Step Kicks, Bingo. Podia ter confirmado. Ah-ha! Não! 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 É, ali entrou o agarrão, tava muito colado. Vai matar. Matou. Foi aí. Deu? Deu o Gil. Confirma comigo. Do mal não joga mais. Perdeu já as duas fichas. E o Bad Smile também não joga mais. Ok. Então já estamos chegando aí no... Finalmente. É. Agora nós temos aqui o Tiger Kai e o Naboo. É isso? Do PSN Online, temos o Tiger Kai e o Naboo. É, não. Estou marcando aqui direitinho, mas o... É isso mesmo. 6x3. Só temos... É. 2 jogadores do... Isso, exato. Ô galera, deu porque o Flávio... Deu o retorno porque o Flávio, ele acessou o chat, ele acessou o stream com o Skype ligado. Então aí... Transfere de um Skype para o outro e acaba transferindo para vocês. Mas é só porque ele foi abrir o popote. Já está resolvido já. Valeu aí pelo feed aí. Se der alguma coisa errada, alguma coisa, se sempre confirma aí para nós. Vamos chamar o Tiger Kai aqui. É o Tiger Kai agora, né? Tiger Kai. Vamos lá. O Marquinhos, depois você podia fazer, né, Marquinhos? Você podia pegar aí o nosso... Pô o bannerzinho da AMG 5. Falando que vai acontecer dia 12 agora lá para nós no Arcade Infinity, hein? Dá essa moralzona para nós. O que você acha? Conversar lá com o Thiago lá. Falando que vai ter o campeonato dia 12 agora. Fazer esse favorzão para nós. Para a galera comparecer. Flávio também? Podia, né, pôr aí no WhatsApp aí, no grupo aí, né? Nosso bannerzinho falando que, né, dia 12 agora vai rolar o camp. Depois tu me manda ali que eu ponho lá. Beleza, mando sim. Tem sim, Marquinhos, só entra lá na AG Pro Team. Eu vou pôr o link aqui para você aqui, da AG Pro Team. Quer dizer, nem precisa pôr o link, é só digitar AG, A-A-G, espaço, Pro Team. Aí lá tem tudo lá. Quem quiser também entrar lá, né, dar um like lá para nós, já ajuda. Beleza. Não, nós vamos fazer isso aí sim. Vamos mandar aí que depois a gente vai lá. Agora vamos ver aqui. Gil Dark Ryu com seu Guy e seu Ryu imbatível versus Tiger Kai. Que, né, velho, começou o jogo centrado, tudo, depois descambou tudo, saiu o short, saiu o esquisitice. Vamos ver se ele entra agora com a cabeça mais pesca. Ah, agora mais tranquilo. Agora ele já respirou, já deu uma pensada a mais ali. Certo. Agora acho que ele já vem mais centrado aí para o negócio. Vamos ver agora se alguém tira o Gil. Marquinhos Goste podia estar aqui narrando o jogo aí para nós aí, hein. Ajudando aí na... Ele conhece o pessoal todo. É, podia mesmo, pô. Bom anti-aéreo aí do Tiger Kai. Não confirmou. Anti-aéreo. Já tá no corner já. Aí, Taksumaki. Nossa, podia ter punido melhor ali, tentou resetar. Tomou um balão aéreo que vai vida. Nossa, o Gil repetindo isso milhões de vezes. E a galera caindo. Galera caindo. Desbolado. É, o Gil tá bem à vontade, pô. Vamos ver o que que acontece. Vamos cumprir. Vamos cumprir. Aperte! Aperte! O que que veio? Viu no Shores aí no FPC, vamos ver a pressão, Reversal, Shores, agora sim, agora vai confirmar bacana, como deve, tá no corner aí, tentou um anti-aéreo. Ah, tentou prender, hein? É, tentou pescar um botão ali, olha lá, não confirmou, pô, aí fica difícil, aí não tem jeito, né, olha lá, o Dark não tá dando mole, pô, é, Step Kick matou, é, teve a chance ali de empatar, não empatou, perdeu a ficha, já é a segunda, né, fica pra próxima. Exato, tá fora o Tagrecar também. Ô, Marquinhos, depois eu te mando tudo, beleza? Porque tá, tá, eu não posso ficar acessando muita coisa aqui, que senão eu marcaria você lá no post, mas é, quem tiver no chat aí, alguém do meu time aí, da AG, tiver, o Bad Crona, tiver aí, é, puder, né, pôr os links aí pra galera aí, o... Só o Nabu agora, né? Só o Nabu. Pelo, pelo lado do PSN Online, né, o Jogatina tem mais cinco chances ainda, então eu acho que tá complicado aqui, mas dá, né? É, velho, né, tá, foi o mesmo resultado, né, do... Do jogo anterior. Semana passada, exatamente, né, se ele levar vai ficar 8x6, 8x3. 8x3, vai ser a mesma coisa. Então, quer dizer que Jogatina ganhou, provavelmente vai ganhar, ganhou as duas, isso? Não, não, cada um vai ganhar, mas se o Jogatina ganhar hoje. Certo, então é, vai ter que ter o desempate, quarta-feira que vem. É, vai ter que ter o desempate, vamos ter que ver como é que nós vamos montar esses times de quatro aí pra semana que vem agora. É, né, tem que pôr os melhores, né, velho, tem que pôr os melhores sem mais e... É, tem que ver os melhores mesmo aí pra... É, pode se empatar e levar o caneco, né, se empatar e ganhar. Exatamente. Tá valendo um kisuki, um saquinho de milho de pipoca? Não, os guri não acabaram não combinando nada, foi um negócio meio assim... Na verdade foi uma premiação, porque a gente plantou os campeonatos aí, né, nos dois grupos aí. Ficou um negócio bem legal, com 32 participantes cada torno do campeonato aí. É, a gente fez assim, três dias pra cada jogo acontecer, e aí foi indo, estendia um mês ali, gente jogando ali, marcando. A gente criou uma administração ali nos dois grupos com sete, oito administradores ali, pra poder gerenciar o negócio, ficou bem legal. Tá me ouvindo? Não, tô te ouvindo. E aí descambou aí que decidimos fazer o top 8 dos dois grupos pra fazer um campeonato final aí, entre os dois, um contra o outro. Ficou bem um negócio legal assim, só não combinamos nada, no princípio. Talvez nos próximos a gente... É, velho, na próxima eu falo com você seriedade pra não pesar pra ninguém, pra ser uma coisa divertida, uma coisa que não precisa ser, tipo assim, nossa, que sei lá o quê, que sei lá o quê, velho. Eu juro pra você, se você pegar, ou você pode pensar em duas possibilidades, ou time ou individual. Tipo assim, se for individual, cada um dá, tipo assim, dois reais, velho, dois reais o cara vai ali e compra bala, velho. Então, né, ou se for pensar em time, em cada time que tiver 32 participantes, juntar um montante aí, vamos supor, cada um dá 100 pro campeão levar 200 conto, velho, é bem válido também, entendeu? Mas aí fica o critério dos seus organizadores aí, eu só tô palpitando. Vamos pra luta. Vai lá, vai lá. MediPoint. O time jogatina. Tá caminhando pra isso. Tá no canto, quem não sabe o que fazer. Stun. O jogo dropou. Levou. Levou. O que vai acontecer agora? Fute! O time jogatina. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Tentou o Fox, foi punido. A Duggy X, foi punido de novo. A Duggy, Step Kick. Shory. Bom antiaéreo. Fox no Step Kick, não quebrou o Fox. Taxumark X, nossa, um Shory. Ali, quem entrou em trap, arrancando muita vida. Nossa! Nossa! Nossa, confirmou e matou. Fechou. Confirmou e matou. Confirmou, matou aí o Gil aí, passando a rapa, geral. Entrou e não ganhou mais controle, né? Sim. Então, tá tudo empatado. Um a um. Confirma, Flávio? Confirmado. Confirmadíssimo aí. Um a um. Então, beleza. Então, se encontraremos na próxima quarta-feira. Pode falar, Flávio. Fala aí, fala aí, Flávio. Na quarta que vem, vamos tentar montar o time dos dois grupos mais fortes possível aí, né? Pra ver o que acontece aí, dessa vez. Certo. Vamos ver. Ok. Então, galera, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, a partir das 10, hoje a gente teve um atraso, porque minha loja tava muito cheia, graças a Deus, né? Foi um atraso bom. É, um atraso bom. Então, o que que acontece? Então, o atraso foi meramente meu, tá? Já deixando bem explicado. Peço desculpa a todos que veio no horário, tudo. O atraso foi meramente meu mesmo. E, no caso, então, quarta-feira que vem, vou puxar a orelha do Flávio pra fazer um banner. Quem estiver escutando a gente aí, ô gente, vamos compartilhar o banner. Vamos compartilhar. Começou o stream, vai lá, chama seus amigos, tudo. Vamos fazer o trem virar mesmo, ficar fino. E alguma consideração, Flávio? Não, eu acho que foi legal. Foi bom aí. A brincadeira foi muito legal. Nós vamos procurar, nos esmerar mais aí pro próximo, pra próxima quarta-feira aí, né? Vamos vastar esse banner aí, né? Eu vou puxar a orelha da nossa DM lá pra se envolver um pouquinho mais aí, dessa vez aí, né? E agora vai, cara. Vamos tranquilo, vamos ver se a gente consegue virar esse jogo aí, que a gente começou perdendo aí, empatamos, agora queremos ganhar, né? Vamos ver o que que acontece aí. Certo. Ô galera, boa noite. Valeu por tudo, desculpa qualquer coisa. Até quarta-feira que vem, gente. Valeu, um abraço pra todos aí. Falou. Obrigadão aí, Nelinho. Tamo junto, velho. Um abraço aí, pessoal. Valeu aí a presença de todo mundo aí, viu? Agradeço mesmo. Um abraço.